Você que acompanha o Canaltech Inovação e gosta desse tipo de assunto, me siga nas redes sociais e entra lá pra gente bater papo depois que acabar esse vídeo. Os links, links, arrobas estão todos aqui junto ao vídeo. E no programa de hoje, um robô que promete revolucionar o mundo da construção civil. Muito tem se falado sobre impressão 3D e como a impressão 3D pode revolucionar a construção civil. Uma impressora poderia, por exemplo, imprimir uma casa. Já tem alguns projetos pilotos nesse sentido mundo afora. E cada vez mais projetos surgem com o objetivo de criar tecnologias que permitam a construção de casas a custo bem baixo, bem menor do que o que você precisa hoje gastar contratando pedreiro, arquiteto, enfim. Mas uma dessas tecnologias é empregar robôs. E um dos que tem mais dado que falar é o Hadrian X. É um verdadeiro robô pedreiro. Ele foi desenvolvido na Austrália. Um dos métodos mais tradicionais de construção é o com tijolos. O pedreiro vai lá sentando camada por camada. Esse é um trabalho muito demorado em manual. Às vezes demora dias para levantar uma parede dessa forma. Mas o Hadrian X pode assentar até mil tijolos em uma hora. É muito mais do que a gente vê hoje com pessoas físicas trabalhando ali. Ele funciona quase como uma impressora 3D. Ele basicamente é um caminhão com braços robóticos. Esses braços robóticos podem colocar os tijolos nos lugares onde eles devem estar milimetricamente calculados. E outra vantagem é que você não precisa também de muita argamassa, já que cálculos são feitos para economizar o máximo na construção. A fabricante desse robô é uma empresa australiana chamada Fastbrick Robotics. Ele já está levando esse projeto para o mercado. Eles vão agora construir 11 casas junto com uma construtora australiana. Cada uma delas de 180 metros quadrados com 3 quartos e 2 banheiros pelo menos. E para não falar que as impressoras 3D ficaram de fora do projeto, os tijolos que eles estão usando foram impressos por impressoras 3D, viu? É aí no projeto tímido, pequeno. Mas imagina escalar isso ao ponto de que o é preciso de criar moradias seguras para cerca de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro hoje que estão sem teto ou vivem em áreas de risco, como as favelas que desmoronam aqui no Brasil e coisas do tipo. Bom, pode ser uma solução bastante interessante, né? E é isso. Quer conversar mais a respeito desse tema? Só me procurar nas redes sociais. A gente já passou os links todos para você, mas eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente está de volta toda segunda, quarta e sexta com mais um canal Tec Inovação. Valeu!